Oi, pessoal, tá tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, vai ficar Porque hoje eu vim aqui pra adoçar a vida do Seis Trouxe uma receita finíssima De picolé de bolacha recheada Que aqui, bom, vai chegar a chorar sangue Existe aqui, bom, ainda, gente? Faz tanto tempo que eu não compro de sorvete Eu não tenho dinheiro pra comprar, é só da época da Iopa Que é da época da Iopa, também, tá no grupo de risco Tá tudo nóis, né, pro mar do céu Ai, meu Deus, ladeira abaixo Do que eu tava falando? Então, essa receita diz que ficou uma maravilha Que a lombriga do Seis vai ficar assim, ó Que vai ser só berro dentro da sua barriga Você vai adorar É bom pra dar pra criançada também, pra ver se para quieto, né Mas aqui em casa não precisa de criançada não, querido Eu faço a vez da criançada e como tudo sorvete Eu adoro sorvete, gente do céu Ah, eu já fiz aqui no canal também uma receita de corneto de pobre Vocês podem estar olhando aqui depois Ficou, ai, uma delícia Chegou a juntar água na minha boca, só de pensar Mas o picolé de hoje há de ficar gostoso também, fubá Que é uma receita guardada às sete chaves Achei no Facebook Quem chegou agora aqui, fubá Por favor, se inscreva nesse canal Tô fazendo sorvete pra refrescar a sua vida Não é justo um negócio desse Você comeu um sorvete de clandestino Se inscreva, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha então Pro YouTube mandar pra mais gente esse vídeo Vai que tenha gente precisando de sorvete Nunca se sabe E aperte o joinha pra avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer sorvete agora, fubá do céu Primeiro de tudo você vai precisar de um pacote de bolacha Lá no vídeo tava a bolacha Oreo Eu tô usando essa daqui Que é mais barata E é tudo gostoso, né fubá Eu peguei dessa fininha aqui assim, ó Que tem no mercado Porque era essa que tava na receita Mas talvez qualquer outra bolacha recheada dá, né fubá Mas eu vou fazer com a fininha Primeiro de tudo que nós vamos fazer então Você vai moer ela Mas você pense que é o pescoço da sua inimiga Se você tiver martelo na sua casa Você desça a marreta Não, mentira Eu tenho que moer bem aqui, fubá Faz assim, ó Toma cuidado pra não estourar o pacote Não pode estourar Vai moendo, vai pensando na vida Vai pensando como que você vai correr numa dívida Como que você vai disfarçar A hora que você passar na frente de uma loja Vai ensaiando pra você não gaguejar A hora que você for dar desculpa Que você vai pagar mês que vem Mas a gente sabe que você não volta lá com CVaca Acontece na melhor família, né fubá Até o Michael Jackson, que era rico Devia, quem é nós nesse mundo, não é verdade? Então vai moendo assim, ó Vai sentindo A hora que você achar um carnevão, você aperta Ai, eu já tô apertando Mas tá dando uma vontade de comer Mas não pode Não seja alumbrieta Não é a hora agora Aperta como se estivesse apertando um berne Ai, creme Mentira, gente Mas pode ser verdade Ó, eu acho que tá bem apertado Já tá fazendo até assim Ih, eu acho que furou em algum lugar aqui Não deixe furar, fubá Não deixe Ó, a hora que você terminar de apertar tudo Ela vai ficar que nem aquelas bolachas recheadas Que tá por primeiro no mercado Que tá tudo moído De tanta turma macetar Eles põem lá por primeiro pra ver se você compra Mas eu sou daquelas pessoas que eu pego A do fundo Vocês são assim também? Agora, fubá O que você vai fazer? Você vai pegar uma tesoura Uma tesoura que tenha corte, né? Vamos pegar uma tesoura cega Que é só pra benzer o pacote Não adianta Veja bem no meio, mais ou menos, aqui, fubá Dá uma apertada aqui pra tirar o pozinho Que se não, além de fazer sorvete Você vai ter que limpar o chão Ó, e corta aqui, assim, ó Se tiver uma faca bem afiada também Você dá uma passada de baixo pra cima, assim, ó Já tá cortado Ai, que cheiro maravilhoso Deu vontade de comer Vai ficar dois pacotes assim, ó Daí, você vai pegar um palito Um palito de sorvete Eu peguei esse palito de dor de garganta Mesmo que eu ganhei lá da mulher Lá da farmácia Porque eu não sabia onde que eu ia achar Palito de sorvete Mas pobre se vira, né, fubá? O importante é parecer sorvete O importante é você cheirar Pra ver se não vem com cheiro de garganta, né? Vai, imagina Arrancou lá da guela, dombeu Ele entregou pra mim Daí já sente o cheiro de pinga Já chupa Ah, credo Então vamos colocar aqui, ó Vamos encaixar Vai ficar um pouco difícil Mas encaixa que vai dar certo Cuidado pra não furar o pacote, viu? Vai devagar Vai achando o caminho Olha lá, achou Vai ficar desse jeito, ó Seu picolézinho Bloque isso aqui também, ó Vai achando o caminho Esse aqui é o mais fácil, ó Deixa os dois aqui na... Na caneca Na caneca, ó Na caneca Agora, você vai pegar um copo de medidor Ou pode ser qualquer coisa de pique na sua casa Você vai colocar, fubá 50 ml de água Se você não pagou a sua conta de água Cortaram Peça pra vizinha Vai lá, fala Depois você dá um sorvete pra ela Com goela de beldo 50 ml, cadê? Ó, certinho 50 ml aqui, fubá E nessa 50 ml Eu vou colocar Uma cuia cheia De leite em pó Ai, como eu adorava pegar leite em pó Quando eu era pequeno E comer escondido da mãe A hora que a mãe chegava Tava com a boca até grudada Uma na outra, assim Não conseguia falar Eu saia correndo pra mãe Não ver o que eu comi Tudo branco aqui, assim Parecia o Papai Noel Isso aqui é um leite de vacas véias Finíssimas Mas que já estão aposentadas Que não dá leite mais Mas na hora que elas tossem Da teta dela Sai leite em pó A turma vê de longe Pensa que estão estourando Peito de saci no pássaro Já viram estourar peito de saci, fubá? É só fumaça que sai Vou colocar aqui E... O que eu tava contando a vocês? A da vaca São vacas véias Não tem nem dentro demais, fubá do céu Elas chupam a grama aqui, ó Só pra sentir o arvado Já são das vacas Vamos mexer bem aqui, fubá Tem que mexer pra dissolver o leite em pó Vocês tão muito faladeira demais Mais fácil é assim, né? Olha lá Vai mexendo, vai mexendo Coitado das vacas O pior é se chupar a grama Chupar uma ortiga, né? Acho que vaca não tem essas coisas Acho que vaca come até a ortiga Né, fubá? Bicho que não tem preocupação na vida É a tarde vaca Agora eu vou colocar nessa mistura também Duas colheres de creme de leite Por um lado tem uma vaca que não dá leite Por outro tem uma vaca que sai puro creme, né? São vacas que falam assim Quem dá leite é você, querida Que é aguada Eu sou cremosa Creme de leite de vacas enjoadas Que ela não gosta muito que mexa com a vida delas Ai, pingando Sorte que pingou dentro da coisa Uma colher Duas colheres Vai dar tudo certo, fubá Calma que vai dar certo Ai, cheiro gostoso Vocês queriam também? Eu sei o que vocês queriam Vocês estão tudo no brinquedo, né? Eu acho que há um brinca que eu tenho Eu peguei dos seis Eu estou desconfiado, sabia? Estou quase acreditando já E vamos pegar aqui O leite condensado também Que é leite moça, né? A gente é acostumado a falar leite moça Assiste muito a internet Daí fala leite condensado Mas eu cresci falando leite moça Aquela uma que segurava assim, ó Então São duas colheres também Que são leite de vacas diabéticas São leite criada na rapadura Vaca que até o cheiro dela é doce O perfume dela é aquele charisma É um perfume tão doce Que chega a juntar bem em dia de sol De repente só passa a vaca Correndo na beira do pátrio E trinta dúzias de abeia atrás E vamos mexer também Bem mexidinho, fubá Vocês vão adorar esse sorvete aqui Vocês vão passar na frente Da sorveteria Vocês vão tossir com o seu sorvetinho Na mão assim Vão fazer que nem o Kiko Fazendo inveja com o Chaps Mexa bem mexidinho, fubá Agora tem que ficar bem mexido mesmo Pronto, terminou Agora eu vou poder só experimentar esse sabor Ai, vocês não sabem que vocês estão perdendo Agora, fubá O que você vai fazer? Você vai pegar o seu sorvete Que tá dentro do copinho aqui E nós vamos preencher Com essa mistura que nós fizemos aqui Com a mistura magnífica Ó, pertinho de vocês aqui Só pra vocês verem certinho Preencha até a boca Mas deixa eu ir dividindo os dois aqui Porque vai que não dá Essa aqui é uma receita Pra uma casa que tenha duas crianças Ou uma criança que só não contenta com um Mas se você for daquelas casas Que quer um monte de criança Compre um fardo de bolacha e chá Não sei fazer Tem criança que não é que entupa, né, fubá A mãe falava isso de não era em casa Não é o que entupa, vocês Me xingando na cor disso Ó, coloquei aqui, fubá A mistura tá certinha Não perdeu nada Agora, você vai pegar essa caneca Do jeito que tá aqui E vai levar no freezer por 4 horas Que é pra gelar o sorvete Você não vai querer comer agora Porque eu tô passando uma receita De sorvete, não é de suco Fala pra sua criança ter paciência Nossa, tá cheirando muito gostoso Então vamos levar lá no freezer por 4 horas A hora que tiver, bão, fubá Eu volto aqui Espere aí Pronto Ô, 4 horas sofrida pra passar Meu Deus Cheguei a pegar a geladeira Coloquei no botão do talo lá Que é pra fazer gelar mais rápido Mas passou Tô aqui firme e forte Pra vocês é rápido, né E eu fiquei aqui só no choro No ranger de dentro Mas olha os nossos sorvetes, fubá Já tá feito Vou pegar um aqui Só pra nós saber Nossa, mas ficou gordo, né Deixa eu pegar o outro Ai, ficaram enormes Olha que bonito Dá até pra vender Já vem com embalagem e tudo E se a pessoa perguntar se é caseiro Fala assim, não Ah, que bom que tá mandando assim agora Vamos abrir aqui, fubá Pra lá ver como que tá Vou abrir aqui, ó Junto com vocês, ó Vocês veem a deliciosidade desse sorvete Nossa, mas que cheiro maravilhoso Acho que se o boticário vender sorvete Ia ter esse cheiro Então a embalagem sai facinho até O importante é não sair o cabo A hora que puxa, né Olha aí, fubá Que bonito Ninguém diz Ai, nós temos que experimentar agora Nós somos obrigados a experimentar Pra saber que sabor que tem Eu sei que vocês estão loucos de curiosos Pera aí Só uma mordidinha Como quem não quer nada Hum, que gostoso Ai, espera aí Meu Deus Fica macio, fubá Que delícia A prova é pra vocês ver Nossa, a criançada da casa dos seis Não vai viciar Vai virar nóia Nossa, tá muito gostoso Hum Que delícia Deliciosa, fubá do céu Não é preciso tentar com outros sabores de bolacha Nossa Um dos sorvetes mais gostosos que eu já provei Gente, isso aqui não é sorvete É um delírio Ai, que maravilha, fubá do céu Vou ter que patentear Senão o Kibon vem e rouba Vou patentear Eu roubei no Facebook dos outros Gente, o sorvete tá uma maravilha E vai ficar mais maravilhoso ainda Se eu souber que todo mundo que tá assistindo até agora tá inscrito Eu vou virar uma Elk maravilha Uma Mara maravilha Uma Maria maravilha Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham pegado a carreta de lombriga Quem fizer o sorvete Posta a foto lá no feed do Instagram E me marca Que eu quero dar coraçãozinho, fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos de vocês Assista um dos dois Aqui do lado tem dois Pra você assistir também Dê uma fuçada, boba Clique e assista E sorria bastante, fubá Sorria sempre Se você não pode ter um sorvete daqui bom Você faça o seu Porque a vida é assim E pobre se vira Muito obrigado por assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau